E aí pessoal, estamos aqui em mais uma casa Assombrada E aí galera, passaram pra gente essa casa aqui Falaram que é assombrada Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dela É isso aí É galera Foi nos passados que essa casa aqui Parece uma mulher assombrando Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão E seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui em mais uma casa Assombrada Como vocês viram aí por fora Casa sinistra Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa E o que foi passado É que uma mulher faleceu dentro dessa casa E diz que o espírito dela assombra o local Então hoje a gente estamos aqui Fazer a exploração Pra poder estar voltando a noite E fazer a investigação sobrenatural Que vai sair lá no meu canal principal Que é o Thiago Fracão Hoje a gente vai olhar Essa casa como que é por dentro Como que ela está Ver se ela está aberta Parece que está trancada Vamos ver se a gente acha algum lado Que dá pra entrar Foi no passado que ela estava aberta E pelo que parece Aqui tem outros cômodos também Mas vamos ver se a gente consegue explorar E vamos tentar descobrir a história dessa casa E por que que essa mulher assombra o local Mas hoje a gente vai fazer a exploração Então deixa o like, se inscreve no canal E bora pra mais exploração Bom, como a gente viu que está trancado Olha, parece que tem alguma coisa prendendo Vamos ver se tem algum lugar ali Tem outra porta lá na frente Cara, que eu não estou aqui Com licença Pelo que parece aqui Devia ser uma cozinha Alguma coisa assim Porque ali tem Piso na pia Olha, tem piso na pia Tem piso na parede Provavelmente que era uma pia Caramba Caramba, cara Ah, aqui devia ser a lavanderia Caramba 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 Olha, aqui é Bom, pessoal, vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa Bom, pessoal, tem mais uma porta aqui Vamos ver se a gente consegue entrar Tem uns negócios aqui Será que tem móveis nessa casa? Santinha Licença Caraca, velho, que casa sinistra, mano, clima pesado aqui, hein? Tem energia na casa, velho Tchau Tchau Tá fazendo barulho de fogo Não sei se tem algum bicho Mas parece que está eles andando Olha isso aqui, galera Parece que tem alguma coisa andando Olha o que está trancado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que... Galera, casa sinistra, agora o que que será que aconteceu com essa mulher? A porta parece meio abrita, cara. Caraca, meu Deus. Aqui, esse é o quarto de criança, ó. Desenhos. Cara do céu. Será que tem alguma coisa ali? Galera, casa sinistra pra caramba. Pediram pra mim vir fazer investigação aqui, falaram que ela era assombrada. Eu vim fazer o reconhecimento da casa, fazer a exploração, né? Fazer o reconhecimento. Dá pra sentir um negócio bem estranho nessa casa, que é um clima, sabe, bem pesado. Não sei se é por causa dessa mulher, mas aqui dá pra sentir um aperto no peito, um negócio bem estranho. E vou estar voltando a noite aqui pra poder fazer a investigação, tentar descobrir o que realmente aconteceu nessa casa. Porque o que foi me passado é que uma mulher faleceu aqui nessa casa e o espírito dela assombra. Mas não foi me passado como que ela faleceu. Então, vou tentar descobrir isso. Vou tentar descobrir o porquê que ela tá assombrando. Se é o espírito dela ou se é algum outro espírito ou entidade que esteja aqui na casa. Alguma entidade que se apossou. Pelo que dá pra ver, essa casa aqui, ela já faz um tempo que ela está meio abandonada. Como vocês podem ver, ó. Forro, tudo destruído. Esse aqui, pessoal, você que deve fazer um tempinho que tá assim, a casa abandonada. Quando ela tem energia na casa, tudo, mas ela tá bem destruída assim, ó, a parte. Então, não sei se o pessoal não mora mais nessa casa por causa disso, por causa desse espírito, o que que acontece. Vê se não tem nada aqui em cima. Vamos dar mais uma olhada aqui, galera. Aqui, ó. A parte da cozinha. Ó. Tudo rachado, pessoal. Tá vendo? Essa casa aqui, todos os dias, já faz algum tempo que tá assim. Lá naquela parte daquele banheiro, lá do cômodo de fora, tá uma rachadura também. Como vocês viram, tem uma brecha lá na parede, entre as paredes. Então, provavelmente, essa casa aqui, ela deve tá caindo, destruindo. Possa ser que esteja alguma manifestação muito forte na casa e aconteça dessas rachaduras. É, eu mesmo já fui numa casa, que a casa tremia inteira, cara. Tremia inteira. Não sei se possa ser alguma manifestação assim nessa casa, que ela está toda rachada. E todos os quartos, é, todas as janelas, praticamente, da casa tem esses panos, assim, além de sol. Que isso, por que será? Ó. Esse daqui, ele não tem. Esse daqui não tem. Mas essa TV aqui é sinistra. E, cara, buraco dentro do quarto, né? Galera, vou tá encerrando esse vídeo por aqui. Dá um clima bem pesado aqui nessa casa aqui. Escutei alguns barulhos no forro. Posso ser que seja algum bicho dentro do forro. Mas, eu não sei se é bicho que é, mas que dá pra escutar barulho e dá. Cara, cara do céu. Isso é sangue escorrendo, cara. Cara, tem... Isso é sangue escorrendo, ó. Sangue seco, cara. Olha mais aqui, cara. Isso é sangue seco, cara. Não tem. Cara, agora eu fiquei escismado. Sangue seco na parede. Será que aconteceu algum assassinato? Alguma coisa assim nessa casa? Mas parece que tá escorrendo do... Escorrendo do forro. Cara do céu. Se tivesse como subir aqui, cara. Olha o barulho. Olha o barulho. Cara do céu. Olha lá, tudo escorrendo, cara. Pessoal, não sei se filmou alguma coisa ali. Porque ainda fica alto. Depois vou olhar na câmera e ver se apareceu alguma coisa. Mas é isso aí. Vamos sair dessa casa. Vamos vir à noite aqui pra poder investigar. Tentar descobrir o que realmente aconteceu nessa casa. Porque isso agora é muito estranho. Sangue escorrendo na parede. Isso aqui é muito estranho, cara. Vamos sair daqui. Vamos lá.